Você tá afim de causar, tá afim de abalar nesse Natal? Então vem comigo que eu tenho uma dica muito especial pra você. Bora lá! E aí, galerinha! Hoje eu quero dar pra vocês uma dica bem importante nesse Natal. Se você quer arrasar, você quer abalar, quer estremecer as estruturas nesse Natal, não é balada não, viu? Não é festinha, não é isso não. Faça uma boa ação nesse Natal, faça uma cesta básica, faça um lanche, compre presentes, compre roupas e faça uma doação. Procure uma família que esteja necessitada ou até mais, se você puder. Junte seus amigos, junte sua família e faça essa boa ação. Pessoas por aí estão precisando da sua ajuda e nesse Natal não vão ter o que comer, não vão ter o que vestir, coisas boas pra festejar enquanto você vai estar na sua casa se fartando. Toque no seu coração e faça o bem a alguma pessoa que está necessitando. Tem muitas pessoas por aí necessitando de um abraço, de um simples abraço. Se você não pode ajudar materialmente, procure alguém pra você dar uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Seja amigo, seja companheiro e leve o amor daquele que nos criou, daquele nosso Pai eterno. Leve a palavra, seja instrumento, seja usado nas mãos de Deus nesse Natal. E não só neste Natal, mas durante todo o ano, durante toda a sua vida. Dê esse testemunho. Seja grato todos os dias pelo ar que você respira, mas não dê pensando em obter de volta, porque você não está barganhando com Deus. Você não está fazendo uma troca com Ele. Dê simplesmente porque você sente no seu coração essa necessidade. Essa foi a dica rapidinha de hoje e eu queria deixar essa reflexão pra você. Beijão. Não deixa de compartilhar esse vídeo pra que muitas pessoas possam fazer mais ação. compartilha, curte e se inscreve no nosso canal pra que possamos ter mais força pra levar sempre mais palavras pra você, curiosidades e as coisas mais que temos aqui no nosso canal que são diversas. Então, muito obrigado. Eu que ainda não me apresentei, você que ainda não me conhece, eu sou Mayone Souza. Obrigadão por estar aqui conosco. Fica na paz. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.